Galera, bom dia, bom dia, são 10 horas da manhã, estamos chegando aqui na cidade de Vacaria, sem o S No estado do Rio Grande do Sul, hoje uma linda manhã de terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2015 Rodovia BR-116, Rodovia de nome Regis Pittencourt, tá beleza, agora um desafio, mostra aí pra mim aí, vai dar uma gugada aí Quem que foi o Regis Pittencourt? É engenheiro? Eu sei, mas eu não vou falar não, e eu não tô procurando no Google não Eu já tive curiosidade de pesquisar isso atrás, quem que foi o Regis Pittencourt? Era engenheiro, jornalista, advogado, presidente, deputado, político Quem foi? Essa rodovia tão grande, tão importante, devemos saber, né, quem foi Regis Pittencourt? Põe aí pra nós no comentário, não precisa fazer aquela longa-longa não, um básicozinho ali, uma biografia assim a base Pra nós saber quem que é o tal do Regis Pittencourt, que eu tanto falo, tanto falo, Rodovia Regis Pittencourt, beleza? Galera, quero mandar um grande abraço, um salve enorme pra essa molecada aí, os flogueiros que estão aí sempre acompanhando a gente aí Que é o futuro do nosso país, queira ou não queira, muitos deles vão ser caminhoneiros Vão estar daqui mais um tempo aí pilotando os brutos, porque a paixão começa logo de cedo Tirando foto, comentando sobre caminhão E essa coisa muito bonita que os flogueiros fazem, é divulgar os caminhões, as estradas, as BR, os grupos, as elites Então, pra mim é um orgulho, sabe? Quando eu vejo um menino lá tirando uma foto, pra mim eu fico tudo orgulhoso, porque aquilo demonstra um carinho, um sentimento pelo lado do caminhoneiro Pelo lado heróico, que a gente tá tão esquecido Então são os únicos que nos dão essa possibilidade de mostrar na mídia, na internet, pro país, pros outros Divulgo, compartilham as fotos dos caminhões bonitos, das estradas, das paisagens, os companheiros Os diversos QRA, montam seus próprios QRAs aí, que são os apelidos, pra quem não sabe E tem essas páginas, eu fico divulgando, falando sobre o caminhão Pra não deixar a nossa categoria cair Vamos lá, rapaziada, a força é isso mesmo Flogueiro é o que liga É, eu tô falando sério assim, não tô brincando não, puxando saque de ninguém não Porque se não fosse esses meninos aí, ó, nós tava tudo oculto aí, ó Trabalhando feito escravo debaixo do porão aí, ó Carregando aquela, peso nas costas sem ninguém saber Então tem muita gente que vem pro caminhão influenciado Pela divulgação dos meninos, dos foguleiros Tem gente que não reconhecia o nosso trabalho, não reconhecia o caminhão Não sabia como que é o caminhão, o que que é uma roda, isso, um sistema disso, aquilo E fica sabendo através desses meninos dos foguleiros aí Que posto sobre comentário Tem umas coisas aí erradas que eu não curto muito, não gosto Mas é cada um, cada um, né Cada macaco no seu gaio Mas a maioria E principalmente os amigos meus que tão aí na página Os foguleiros aí, até nada Se não vão ser caminhoneiros Vão trabalhar com logística Vão trabalhar em transportadora Vão ser os divulgadores e os futuros Que vão estar envolvidos Vão estar envolvidos aí no sistema de transporte De uma forma ou de outra E eu quero dar um enorme salve, um grande abraço Pra toda essa molecada aí que é o futuro do nosso país Que de uma forma ou de outra Eles vão acabar sendo envolvidos no transporte E são os únicos, os únicos Que defendem a nossa categoria E ainda são perseguidos e são tratados Como se fossem marginais de veira de estrada A polícia ou sei lá Que já me falaram Vou ainda, vou verificar Vou tirar isso ali Porque eles disseram que são perseguidos O que que querem? Querem que esses moleques vão pra Pra favela Fumar caque Roubar Aprender coisa errada Isso aí não tá certo não, viu Deixa os meninos em pai Deixa a molecada heróia aí Isso aí sim é coisa que presta Em vez de ficar assistindo porcaria Filme de matança Ficar instigando coisa errada na escola Procurar vender droga em vez de escola E diversos centenas de coisa errada Aprendendo nesse mundo aí que tá cheio Deixa os meninos tirarem foto Divulgar nosso trabalho Divulgar os caminhões Divulgar os brutos aí da estrada Mostrar o nosso trabalho aí ó Pro mundo inteiro Pra quem não conhece Não sabe o que que é caminhão Eles vão acompanhando a gente aí ó E vão divulgando pra todo mundo Como que funciona o nosso trabalho Isso é muito bonito Parabéns rapaziada É isso aí ó Tô junto com vocês hein Vou defender vocês até a morte Flogueira é o que liga Não interessa da onde e quando for Vocês são o nosso repercussor É a nossa língua Se não fosse vocês nós estaríamos no anonimato aí ó Que a gente não precisa de estrela nenhuma pra brilhar Mas vocês mostram pra todo o país Pra todo mundo aí Como que é o nosso trabalho Como que a gente se esforça Pra poder manter esse país de pé E carregar esse país nas costas É trabalho do trabalho de vocês Que pode ser um jogo Pode ser uma brincadeira Mas tá aí ó Flogueira é o que liga Pronto Disse Falei Vocês mandam no nós Vocês é que divulgam o nosso trabalho Tá Dão um salve pra todo mundo aí Pra cada foto Pra cada foto que vocês tiram Pra cada coisa que vocês divulgam E vamos lá garotada Vamos incentivar a coisa legal Coisa bacana Coisa errada A gente vai filtrando Tá cheio Queremos pessoal de elite mesmo Coisa de responsa mesmo Um abraço aí A todos meus amigos Flogueiros que tão na página aí Tão no youtube Tão na minha comunidade Porque eu sinto orgulho E muito orgulho De ter vocês na comunidade Porque vocês são responsáveis Pela gente tá Fazendo esse trabalho bonito Divulgando Porque senão ficaria ali Que nem uns Os coitados Carregando esse país nas costas Sem ninguém nem saber O que tá acontecendo E é através de vocês Que vocês mostram Esse trabalho da gente Como carregar o passo O dia a dia Os nossos caminhões Tiram as fotos Montam suas equipes Seus grupos E vamos divulgando Pro povo saber Antigamente não existia nada A gente era tudo oculto Morto Que eles falavam Que é o tal do herói Sem medalha Hoje nós temos vocês Vocês mostram As nossas medalhas Vocês são Os verdadeiros Futuros do país Porque mostram O que nós somos E o que nós passamos E mostram Nossos brutos Nas fotos Mostram Divulgam Pro herói Valeu rapaziada Hoje o dia especial Só pro fogueiro Pra quem não sabe O que é fogueiro Dá uma pesquisada E veja Um abraço galera Tamo junto